meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu consagro agora minha voz a Ti, Senhor, que aonde ela estiver chegando, meu Pai, que não seja a minha, mas a Tua voz, meu Pai, chegando aos ouvidos dessa pessoa que está assistindo a este vídeo agora, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, na Tua Palavra diz, meu Pai, que o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento, então eu quero te pedir nesse momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos entender qual é o propósito do Senhor para nossas vidas, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abre os nossos olhos para que nós possamos ver, meu Pai, abre os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua Palavra, Senhor, Oh, meu Pai, nos dê discernimento, Senhor, para que nós possamos saber aquilo que provém do Senhor e aquilo que provém do mal, Senhor, Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Espírito Santo possa nos conduzir, meu Pai, por veredas tranquilas, por caminhos de paz, por caminhos que nos aproximam cada dia mais do Senhor, meu Pai, é o que eu te peço hoje nessa oração do meio-dia, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e eu já te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e graças a Deus.